Agora eu vou falar de uma grande cantora, artista e compositora que vem nos emocionar. Ela veio cantar os diversos sentimentos que em diferentes momentos passamos sempre a sentir, nos fazendo refletir sobre a vida e os tempos. Nasceu no ano de 80 em uma maternidade, de São Paulo à cidade, a vida se apresenta com música que sustenta o seu jeito, sua história, deixando em nossa memória arte e cultura presente. Thier é artista da gente de uma bela trajetória. Thier, assim conhecida, toca violão, é pianista e também é guitarrista. Fez nome e história na vida com seu talento. É Thier, uma das grandes cantoras. Por ser ela detentora de voz e inspiração, faz sua apresentação sempre de forma esplendora. 2007, enfim, lançou um belo EP. 2009, o CD de nome Sweet Jardim. Então, a cantora, assim começa a sua carreira. Na música brasileira, tem seu nome presente. Na história e vida da gente, canta da sua maneira. Mas o que quero falar é de A Noite Canção, que a artista fez sua versão e lá se foi a lançar. E o Brasil ainda lá virou trilha de novela. No som, na rádio ou na tela a gente pode ouvir, se emocionar e aplaudir a música de tão bela. A noite é a releitura de La Noite Italiana, que a artista Pisciana fez naquela conjuntura, trazendo sua leitura da obra que se cantava. E a gente se encantava lá em 9 de setembro de 2014, me lembro, do ano que ela tocava. E fala de solidão, de dor, amor e saudade. Com sentimentalidade é carregada a canção, que em forma de expressão e em sua simbologia, como sentir todo dia a falta de um abraço e sentir todo cansaço à espera dessa alegria. A noite em tempo atual de tragédia e isolamento, sentindo todo o tormento e aguardando o final da fase individual que vivemos esperando, ouvindo-te e cantando, ameniza a solidão, sentindo o coração, continuo respirando. Palavras não bastam, não dá pra entender, e esse medo que cresce não para. É uma história que se complicou, eu sei bem o porquê. Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços? Me entorca as costas e dá um cansaço, a maldade do tempo fez eu me afastar de você. E quando chega a noite, eu não consigo dormir. Meu coração acelera, e eu sozinho aqui. Eu mudo o lado da cama, eu ligo a televisão, olhos nos olhos no espelho, e o telefone na mão. Pro tanto que eu te queria, o perto nunca bastava, e essa proximidade não dava. Me perdi no que era real, e no que eu inventei. Reescrevi as memórias, deixei o cabelo crescer, e te dedico uma linda história, confessa. Nem a maldade do tempo, consegue me afastar de você. Te contei tantos segredos, que já não eram só meus. Rimas de um velho diário, que nunca me pertenceu. Entre palavras não ditas, tantas palavras de amor. Essa paixão é antiga, e o tempo nunca passou. E quando chega a noite, eu não consigo dormir. Meu coração acelera, e eu sozinho aqui. Eu mudo o lado da cama, eu ligo a televisão. Olhos nos olhos no espelho, e o telefone na mão. Tchau, tchau.